Ei, de promoção hoje aí, vai! O que era 10 agora é 3, viu? Aqui a semana passada estava de 10, estava de 3 na promoção. Para fazer o que ele fez aqui dentro, ninguém nunca fez. De creche, hospital, achou tudo destruído, as camas do hospital tudo enferrujada, colchão lascado. É o 15, é o 15, é o 15. Eu creio que mais 4 anos, o Lourinho vai fazer muito mais do que o que está fazendo. Pagador, trabalhador, honesto, limpeza, saúde, segurança da melhor. O pé da vitória. Um prefeito que nem Lourinho aqui não entra outro mais nunca. Um prefeito que trabalha, tem na segurança, na limpeza e é 15. Trabalhador, pagador, direito, nunca teve obra do tanto que ele fez aqui na cidade, nunca existiu. Esse é o prefeito, a gente vai votar o 15. Mais de mil, é mais de mil. É o Lourinho.